Dia 18 de Agosto, o município de Óbis terá a honra de ver passar nas suas terras a maior prova de ciclismo de todos os tempos. A Lavuelta passará a segunda etapa, onde 190 países, mais de 500 milhões de telespectadores, vão poder constatar aquilo que é um conselho dinâmico, um conselho cheio de vida, um património fantástico, e onde seguramente estaremos a apoiar João Almeida, que esperamos que vá vestir esta camisola que está aqui próximo de mim. Como conseguimos captar o foco internacional para a definição da nossa própria ambição em relação àquilo que queremos que Portugal seja no futuro. Apoiem o João Almeida. Até breve.